Você conseguiria viver num mundo sem abeiras? Antes de responder, deixa eu te contar uma coisinha. As abelhas são responsáveis pela polinização de cerca de 80% das plantas com flores e 70% das plantas que nos fornecem alimento. O que significa que as abelhas são essenciais para a reprodução das plantas, que fornecem alimento para os herbívoros e habitat para os carnívoros. E se as abelhas desaparecerem, toda essa cadeia alimentar pode entrar num colapso. Dentre todas as abelhas, existem cerca de 550 espécies de abelhas sem ferrão, sendo que 400 delas, 3 quartos de toda essa biodiversidade, ocorre aqui no Brasil. Além de serem excelentes polinizadoras, as abelhas sem ferrão podem ser manejadas e são excelentes produtoras de mel. Porém, toda essa biodiversidade está extremamente ameaçada, devido principalmente à fragmentação de habitat causada pelos desmatamentos e à expansão da monocultura com o uso intensivo de agrotóxicos. As consequências dessa perda de biodiversidade podem ser irreparáveis, como a perda de ecossistemas inteiros e crises na produção de alimentos. E com o meio ambiente degrado dessa forma, nem eu, nem você, nem ninguém vai conseguir sobreviver no mundo do jeito que nós conhecemos hoje. Então, para proteger as abelhas, o que nós podemos fazer agora? Agora, visando estimular a conservação e monitoramento da biodiversidade de abelhas no Brasil, estamos desenvolvendo uma plataforma de ciência cidadã em que qualquer pessoa pode ajudar a monitorar a ocorrência e distribuição de ninhos de abelhas. Além disso, a plataforma Bikip fornece para os meliponicultores, os criadores de abelhas sem ferrão, ferramentas para o maneiro de abelhas sem ferrão, que tem um importante papel na conservação da biodiversidade e na geração de renda a partir dos produtos das abelhas, promovendo também o bem-estar social de milhares de famílias. Meu nome é Celso Barbieri Júnior, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Eu sou orientado pelo professor Tiago Francois e o título da minha pesquisa é Ciência Cidadã para a Conservação de Abelhas Sem Ferrão e Desenvolvimento da Meliponicultura. Be a Keeper. Be a Scientist. Be a Keeper. Be a Scientist.